Para a volta amiga, vamos a mais uma e agora chegou a hora de ouvirmos a canção do Galo, vamos lá! Música E o gado me falou que a mulher que ele tanto amou foi, foi, foi embora Música Você nunca gostou, nunca gostou de mim Que sobe, mijou, 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 vou fora E eu que te puc, que te puc, que te puc, que te puc da mente Me deixo de um puc, de um puc, de um puc, de um puc, de um puc Num bambu, se tem freiras e tu mais numa puc Num bambu, num bambu, numa puc, numa puc a donzela Vamo lá! Coloca um sol Vem para a segunda amiga Música Música O dia eu não me falo Que a mulher que eu canto Foi, 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 foi embora E outra vez escutá-las Ele dizia-se pra sua mala Uma canção Que dizia assim Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou fora E eu que te fude, que te fude Que te fude, que te fude Que te fude na mente Que me deixe no ful No mucu, no cumbu No mucu, silva e freia Assim que eu nasci na rua No mucu, no mucu, no mucu A lancela Bora lá Boa E o cabalho E o cabalho E o cabalho E o cabalho Um dia um gato me falou Que a mulher que eu entendi o amor Foi, 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 foi embora E outra vez escutá-las Eu lhe dizia assim Pra sua amada Uma canção Que, 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 que Que, 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 que Que dizia assim Você nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca gostou de mim Me sobe, me joe, me joe Me joe, me joe, me joe E eu que te fude, te fude Que te fude, te fude Que te fude na mente Que me deixe no ful No mucu, no cumbu No mucu, sul de freia Assim que eu nasci na rua No mucu, no mucu No mucu, na rancela Ora, ora, ora Que a canção do gato Oh! Oh! Estar com o quinto milho de yoga Oh! 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 Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não gostou de mim E só de mijou, mijou E mijou, mijou Me jogou fora E eu que te pu, que te pu Que te pu, que te pu Que te pu totalmente E me deixe no cu No concurso de freiras E tu nascas numa cu Numa por uma cu Numa por ela cena